Meu querido amigo, eminente senador Cristóvão Buarque, inspirador desta sessão, meu presidente José Sarney, a querida Dona Eunice, Lucinha, símbolo da continuidade, da lealdade, do projeto de Aloysio, que hoje reverenciamos, senhor ministro Carlos Átila, colaborador indispensável da direção do SARA, senhores senadores que usaram da tribuna. Agradeço ao senador Cristóvão Buarque me ter incluído entre os testemunhos a que se abriu a tribuna para recordar Aloysio Campos da Paz, Júnior. Recém-formado, cheguei em Brasília, ainda recém-inaugurada e poerenta capital. Fiz-me testemunho dos que se mantiveram fiéis e desenvolveram com o tempo a ideia da nova capital da República. E de quantos traíram este mesmo sonho e este mesmo ideal, entregando-nos hoje uma cidade de tantos problemas e de tantas injustiças. Um prisma, porém, logo me chamou a atenção dos que fizeram amantes de Brasília, não só numa visão romântica de sua beleza, de sua arquitetura, do seu pensamento, mas também do seu compromisso com o Brasil. E entre eles, desde o início, ouvi falar da Fundação Sara Kubitschek, depois Centro de Reabilitação, depois Rede Sara de Hospitais. E atrás de todos esses caminhos, e atrás de todos esses avanços, uma figura admirável de homem. As primeiras referências que tive não foram boas. As suas histórias familiares comunistas serviram de mote para que fosse ele tratado. pela rigidez imposta a médicos e funcionários, pela dedicação exclusiva exigida como um forte, o Stalin do Sara. Pois bem, os tempos passaram. E, antes paciente, em momentos difíceis da minha própria vida, depois me tornei sócio-atleta e amante do Sara Kubitschek. E fui honrado com a escolha para compor o seu Conselho de Administração. Pude, então, ver de perto o que era aquela organização. Ela coincidiu, antes que integrasse o Conselho, com uma discussão no Supremo Tribunal Federal, que ainda integrava, sobre a constitucionalidade da organização social, da montagem jurídica que se deu à Rede Sara, para não repetir o fracasso das fundações públicas, que, nos começos de 1960, se julgavam a solução para a descentralização e a eficiência da Administração Pública Brasileira. E conheci o Sara por dentro, agora, como Conselheiro. Já se falaram em todos os seus aspectos, na sua excelência, na excelência dos seus serviços médicos, na rigidez e, ao mesmo tempo, do profundo humanismo de sua administração, ontem nas mãos de Aloysio, hoje nas mãos de Lucinha. Mas há um aspecto que, a cada reunião do Conselho, é o primeiro que vejo. É uma pirâmide. A pirâmide reproduz o perfil social do atendimento ao Sara. E este é imutável. A faixa dos pobres, dos mais ou menos pobres, da classe média e dos ricos, se mantém um colo a cada ano, mostrando a lealdade da instituição e dos que hoje a dirigem e movem àquilo que foi o sonho de Aloysio. A saúde, o paciente, como um problema do Estado, e não uma fonte de recursos. De serviços irremediavelmente gratuitos. Seja o milionário, seja do pobre que se inscreve em seu protocolo à procura de assistência e, sobretudo, do carinho, da atenção, do respeito que o paciente recebe, seja qual for a sua condição social, da rede Sara e de hospitais que Aloysio espalhou pelo país. É tudo isso que me dá muita saudade. Uma época de tanta descrença nos que têm posições de mando e de importância no país. Nesses meus 60 anos de Brasília, gratifica ter conhecido, ter vivido, ter sentido a obra de Aloysio Campos, da Paz e do Honor, cuja memória reverencio com emoção. Muito obrigado. Obrigado, ministro Pertence. Eu passo a palavra agora ao doutor Osório Adriano, deputado federal que muito honrou o Distrito Federal. depois falará pela família a senhora Sueli Pertence. E eu concluirei, porque eu queria mesmo que o senador Sarney concluísse, mas ele disse que o que ele tem para dizer está no livro de memórias que ele termina, e se ele falar aqui, ele deve ter medo que não cumpriram o seu livro. Senhor presidente, Cristóvão Buarque, me permita, primeiramente, lhe cumprimentar pela justa homenagem, em tempo, porque o doutor Aloysio Campos da Paz é merecedor de todo o nosso respeito, de todas as homenagens que Brasília possa lhe conceder. Parabéns, inicialmente, senador Cristóvão Buarque. O prezado presidente José Sarney, prezada Lúcia, me desculpem, prezada Elcita, viúva do nosso, do meu amigo Aloysio Campos da Paz, meu prezado ex-colega de Padre Machado, não sei se o senhor se lembra, ministro Sepúlveda Pertence, nossa competente doutora Lúcia, que chefia lá a organização, e meu prezado ministro Carlos Átila, meu companheiro de Alexânia, mas prezados familiares do doutor Aloysio, prezado os senhoras e senhores funcionários e diretores da rede Sara Kubitschek. Senhores, eu fui hoje surpreendido com o convite do presidente da mesa, Cristóvão Buarque, senador, para dizer aqui algumas palavras. Realmente, eu não esperava, senador, mas eu estou nessa cidade há 58 anos, cheguei aqui em 57 e testemunhei todos os fatos, todos os acontecimentos, o nascimento da cidade e a sua consolidação. E, como todos nós sabemos, muitas coisas boas aconteceram e outras que devemos desprezar, mas a nossa Brasília está aí em franco progresso. é um orgulho para todos nós, os pioneiros, de termos ajudado essa cidade. E, entre os fatos que nós devemos, jamais esqueceremos, devemos revelar, é o Sara Kubitschek. Eu conheci o doutor Aloysio Campos da Paz num dia desses que você tem um pequeno distúrbio na minha coluna, ainda do tempo do Sarinha, de cinco quartos somente, eu fui lá para ser atendido pelo doutor Aloysio. E acabei me aproximando dele, numa amizade grande, e sendo até conselheiro do Sara por muitos anos, dando lá a minha modesta colaboração, mas vendo também a cada dia a mais a maneira que o doutor Aloysio Campos da Paz procedia. Conta aqui um fato rápido, numa consulta que fiz com ele, ainda uma coluna, ele falou Osório, esse problema aí se resolve fácil. Isso faz parte da personalidade, doutor Aloysio. Mas você precisa emagrecer. Eu pesava 90 quilos naquela época. Você precisa emagrecer rápido. Depois nós tratamos da sua coluna. Eu falei, doutor Aloysio, qual é o médico que o senhor me indica para eu fazer esse regime? ele virou-se para mim e disseram o doutor Aloysio. Fale, Osório, para emagrecer precisa fechar a boca. E assim foi o que eu fiz e permaneço até hoje com os meus 75 quilos, de quase 15 quilos, fechando a boca. Aliás, muito se fala nos regimes com isso, com aquilo, mas realmente o doutor Aloysio é que estava certo. Tem que fechar a boca, senão não emagrece. Mas eu sou um dos grandes admiradores do trabalho que o doutor Aloysio fez pela nossa cidade. eu acho que aqui não tem outra coisa quando queremos falar bem de Brasília é mostrar o SARA, a organização que se estendeu lá para São Luís, lá para Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Bom, doutora Lúcia, eu sei, me lembro dessas, mas não sei se talvez já tenha outros. Mas, então, essa é a melhor coisa que se pode dizer de Brasília, porque a nossa saúde no país está doente, e há muitos anos. Nossa, aqui em Brasília especialmente, é um caos. Mas o SARA está aí firme e funciona bem. Eu não quero me estender muito pelo adiantado da hora, presidente, mas eu quero dizer que essa homenagem é das coisas boas. Eu já não estou saindo tanto nessa área política, nessas sessões, mas eu fiz questão de botar minha gravata hoje para vir aqui dizer umas palavras, merecidas palavras a respeito do doutor Aloysio, que sem sombra de dúvida, de todos aqueles que vieram ajudar a construção dessa cidade, jamais vamos esquecer do doutor Aloysio. Doutor Aloysio, que nem sempre era entendido, até pelos seus próprios colegas, porque ele era firme nos seus princípios de horário integral e dedicação exclusiva. Isso parece que é um tabu na categoria, na classe dos médicos, mas é o que tem funcionado e funciona. Moda o que aproveita a oportunidade, presidente, até para deixar essa sugestão aí, parece que é tão difícil, mas não é, é dedicação exclusiva com tempo integral. Isso foi a luta do doutor Aloysio e foi por aí que ele conseguiu o sucesso que hoje tem o SARA. Eu agradeço ao presidente essa oportunidade, cumprimento a todos os presentes, os componentes da mesa e agradeço por esses breves instantes. Muito obrigado.